Hoje é quarta-feira, dia 25 de março de 2020. Está recido com o pronunciamento do Presidente da República na noite de ontem em relação às medidas de isolamento, medidas responsáveis adotadas por diversos governos brasileiros, governos dos estados e alguns governos municipais também. Eu venho a público informar a população de Santa Catarina que no dia de hoje, 25 de março de 2020, nós iniciamos mais uma quarentena de sete dias por determinação de decreto deste governador. Mais sete dias para ficarmos em casa. Nós sabemos que precisamos equilibrar as medidas de retomada da atividade econômica com as medidas de restrição de isolamento social para que a gente tenha um equilíbrio e baixa a curva de contaminação para que a gente não tenha contaminação em massa porque não há sistema nenhum no mundo, sistema de saúde nenhum no mundo que tenha conseguido dar respostas. A gente está assistindo nos países mais desenvolvidos, aqueles que têm amplo sistema de saúde, que têm recursos financeiros com respostas rápidas e mesmo assim não conseguiram absorver o número grande de pessoas que entraram nas unidades hospitalares. Em alguns países, as pessoas não conseguiram nem serem atendidas, tiveram que morrer nas suas casas. Então, medidas impactantes que o mundo assiste hoje dá necessidade de baixar a curva, de reduzir o contágio em massa para resguardar a nossa população. E a determinação do governo é que continue em casa. Nós estamos avaliando cada setor para ver como essa retomada se dará. Mas hoje, no dia de hoje, inicia então o novo decreto, a vigência de um novo decreto por mais sete dias de quarentena. O governo trará sempre notícias novas, atualizações. Nos siga nos canais de governo. A imprensa tem nos ajudado muito a divulgar todas essas informações. Hoje, no dia 25, temos uma coletiva de imprensa às 18 horas e a gente atualiza todos os dados, as decisões do governo e cuidado com as fake news, com as notícias falsas. O governo dê responsabilidade para os catarinenses. Vamos cuidar das pessoas mais fragilizadas, dos nossos idosos, enfim, de todos aqueles que têm alguma vulnerabilidade a mais no combate a essa doença que tem dizimado centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas mundo afora. E é importante que nós mantenhamos firmes no isolamento social porque ele já demonstrou resultado positivo aqui em Santa Catarina. Já tivemos a curva de casos suspeitos diminuída. E assim a gente espera ter, no decorrer dessa semana, mais uma semana de quarentena se inicia. Nós vamos estudar os números, mas a posição do governo é exatamente a mesma, conversando com setores. Desde a semana passada, no final da semana passada, eu já anunciava que nós iremos esta semana iniciar conversas com setores. Portanto, a decisão do governo ainda é por quarentena, ainda é para ficar em casa, é o local mais seguro. E a gente vai atualizando os dados e vai tomando novas medidas, novas decisões quando o cenário for sendo modificado. Mas hoje, fique em casa.